Em Criciúma, a vacinação contra a Covid-19 continua nesta segunda-feira. Podem se vacinar adolescentes de 15 anos ou mais sem comorbidades e adolescentes de 12 a 14 anos com comorbidades. Para essa faixa etária, a vacinação acontece exclusivamente no Salão Paroquial da Santa Bárbara. No local, o atendimento será estendido durante toda a semana, das 8 horas da manhã até às 8 horas da noite. A Secretaria de Saúde do município lembra que a vacinação dos adolescentes está condicionada a autorização dos pais ou responsáveis legais. É necessário que um adulto responsável esteja presente ou a apresentação de um termo de assentimento assinado pelos responsáveis. Além disso, também podem se vacinar com a dose de reforço idosos com 80 anos ou mais que receberam a segunda dose ou dose única da vacina, ou seja, completaram o esquema vacinal há pelo menos seis meses, independente do imunizante aplicado. Nesse caso, a vacinação acontece nas unidades básicas de saúde das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde.